Boa noite, se é que nós podemos aqui ter uma boa noite. Eu recebi um telefonema agora do nosso presidente Alexandre Calil, ele está em viagem, mas diante de todos os fatos ocorridos, diante das últimas cinco tristes derrotas, eu queria comunicar a vocês, por decisão do nosso presidente, que o Tec Celso Rotti está demitido. Eu gostaria de dizer que o presidente Alexandre Calil está voltando da viagem que ele está fazendo, ele iria voltar na terça-feira, ele vai voltar amanhã cedo e às 12 horas nós vamos nos reunir para tratar da próxima página do Atlético, que haverá de ser da forma que nós todos entendemos que seja melhor. Terminou a eleição no Santos, o Vanderlei que estava apoiando o Marcelo, derrotado o Marcelo, existe alguma possibilidade do Vanderlei assumir o Atlético, é o que se comenta nos últimos dias? Sobre a eleição do Santos eu não tenho nada a dizer, agora com relação ao técnico Vanderlei Luxemburgo, é pura especulação, amanhã ao meio dia sentaremos eu e Alexandre e mais alguns membros da diretoria para pensar no próximo treinador. Rodolfo, a questão do planejamento a longo prazo, que o Celso foi contratado para isso, o Correia com esse projeto, o Ricardinho também, como fica nesse momento essa quebra daquele planejamento anunciado para a torcida? São duas situações, o planejamento continua sendo feito, o Atlético, eu tenho orgulho de dizer que eu estou participando de uma reconstrução do Clube Atlético Mineiro, quando nós entramos nessa administração, nós planejamos o curto, o médio e o longo prazo, nós tivemos o primeiro técnico Leão, após foi contratado o técnico Celso Rotti e a avaliação que nós fizemos, e que o presidente Alexandre Calil claramente me disse alguns minutos atrás, é que não há a mínima condição do técnico Celso Rotti continuar no Atlético. Então, até pelo planejamento que nós estamos fazendo, até pelo suporte que nós estamos dando ao Atlético, é necessária a troca. Eu queria comunicar, por fim, que o presidente Alexandre Calil vai dar uma coletiva na segunda-feira para falar sobre isso, e que o Domênico vai avisar vocês o horário, para que vocês possam perguntar tudo o que quiserem. Ao que se comenta que o Rotti teria contrato renovado para 2010, procede a informação que ele assinou o contrato ou não? Sim, assinou o contrato quando foi comunicado isso, só que não há multa recisória, é só de relação trabalhista normal. Então, houve sim a renovação, mas ele não, a partir de hoje, a partir de agora, ele não é mais o nosso treinador. Galo, galo!